Recado do telespectador, DDD 33 99 11 14 43, enxutelão, ô! Aí, ó! Olha o Belaí, aí é, o Belaí que fabrica isso aqui, ó! E hoje é o dia do panificador, aplausos para o Belaí, aplausos para o Belaí! Boa tarde! Olha o Belaí, esse excesso de aplausos é para você mandar um pão para eles, entendeu? É, sai o quê? 14 horas, não é, Lamone? O Lamone está todo de preto, é fácil identificar. Boa tarde, Nicomédi Felício, uma ótima semana para vocês, amigos! Sou ligado aqui neste programa jornalístico que é top, parabéns a todos os panificadores! Aí, para comemorar, não, o café é só onda, ele fabrica isso aqui mesmo, esse pão gostoso! Ó, Belaí, manda um aqui em nome de Roberto Tomás, que ainda não experimentou essa delícia! Ele mandou dois, um para o Jarão, um para mim, o Jarão foi embora, disse que eu não estava aí! É, aí levou os dois! Próxima! Olá, Nico, estava aqui te esperando! Aí, ó, o quê? Ah, está esperando começar! Queria que mandasse um abraço para minha avó, Guiomar, e dizer que a amo muito! Um beijo para o melhor apresentador do mundo! Quem é, Lamone? Eu? Saulo? Por que não falou o nome, ela, ó? Um beijo para o melhor apresentador do mundo! Quem é esse melhor apresentador do mundo? É o Saulinho? Alô? É o Saulinho? Alô, Saulinho! Não é para ele não, rapaz, é para mim! É eu? É eu que sou eu aqui, ó lá! Sou Ana Maria... Ana Luísa, até errei o nome dela! Ana Luísa do bairro Vamano! Repara não, Ana Luísa! É que dia de segunda... Até... É por isso que o melhor é o Saulo! Próxima! Olha o melhor, ó lá! Boa tarde, Nico! Sou o Kaique, moro no Jardim P, em Governador Valadares! Manda um abraço para mim, para minha mãe, Andréa, e para meu pai, Josinei! Estamos ligados no melhor apresentador do universo! Volta lá, deixa eu ver o negócio aqui! Volta lá! Melhor apresentador do mundo! É o Saulo mesmo! Agora... Sei o que, não sei o que! Estamos ligados no melhor apresentador do universo! O Saulo é do mundo! Eu sou do universo! Tem até minha foto! Nico! Manda um balanço para a cidade de Nova Belém, Minas Gerais! Que Deus te abençoe! Kaique! Balança Nova Belém! Tamo junto! Próxima! O que é esse povo aqui? Parece o Gabigol! Hã? Isso aqui, ó! Parece que é a foto do Gabigol, não! Tem gente que tem orelha de cachorro, lá, mania! Oi, Nico! Boa tarde! Quero aproveitar a audiência do BG para parabenizar a minha filha Nicole, que completa 13 anos! Filha! Mamãe te desejo tudo de bom! Te amo! Nico! Nós somos do bairro Tinópolis! Mas eu não estou vendo o rosto de vocês! Como é que eu vou mandar abraço achando que... Quem é a que está ali? Quem é a Nicole? Olha! Nossa, a orelha é feita? Diz o país que não é de verdade não, rapaz! O nariz também não é bebiana! É feito, rapaz! O que é que tem de verdade aqui, então, nelas? Só o olho e a boca! Boca e o olho! Isso aqui, ó! A parte do cabelo! É, está aí! Parabéns para ela! Parabéns para esse peixe também! Oi, Nico! Giló? Isso não é... Isso é peixe, rapaz! Comi peixe hoje aqui! Oi, Nico! Tudo bem com você? Eu estou jóia! Sou a Glócia do Vila Isa! Vamos saborear essa delícia? Eu não gosto de peixe! Eu como peixe! Mas eu não gosto muito, não! Eu como por circunstâncias! Alimentação mais leve, né, Lamonier? Melhor, né? Vocês são... Adoro começar a semana com vocês! Esse jornal é maravilhoso! Eu também, né? Sou um jornal que Deus os abençoe sempre! É, menino! Isso aqui é pingado assim, ó! Por cima ali, hein? Peixe, você frita ele como, Lamonier? Aquele peixe foi frito como? Não! O que é que passou no peixe ali pra ficar do que jeito? Farinha de mandioca! Fubá, rapaz! Sabe nada de peixe! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Vanderlan Santos! Fala aqui de Conceição do Mato Dentro! Conceição do Mato Dentro! É... É longe lá, Lamonier? Estou ligado no seu programa! Manda um alô pra minha família! Manda um alô pra minha família em Pouso Alegre! Aonde que é? Olha aí! A família dele é Pouso Alegre, sul de Minas! Conheço demais lá, ué! Conheço! Um abraço pra todos vocês! Você é seu nota? Meu! Quem mora em Pouso Alegre é uma amiga minha, a Franciele! Tá sumida ela! Daqui a pouco tem mais! Daqui a pouco tem mais!